Em relação aos gols de Pedro Gonçalves, não é o mais importante. É a forma como ele jogou e toda a equipa foi mais agressiva do que no último jogo. Isso para mim é o mais importante, pois é uma consequência. Obviamente que o jogador fica mais contente, mas é um jogador cheio de confiança e tem que saber que o futebol tem destas fases. Em relação ao jogo, os primeiros 10 minutos, algo confusos para nós, com algumas bolas nas costas, algumas delas fora de jogo, que deixou um pouco a defesa intranquila. Não conseguimos empurrar o Vizela como queríamos e como fizemos a seguir a partir dos 10 minutos para o seu meio campo. Não usámos a largura nesse momento e quando não temos a bola muito tempo sofremos um bocadinho. Depois, sim, começámos a criar oportunidades, a chegar com mais facilidade na frente, com mobilidade, o Paulo a receber, com espaço para receber e para fazer a variação. O Dani também muito bem, fez um excelente jogo, o Palha. Depois chegámos aos golos com naturalidade, boas jogadas. Tivemos uma grande oportunidade do Paulo. Uma grande oportunidade do Paulo que falhou na cara do golo. Penso que aí estávamos numa boa fase do jogo, tínhamos acabado de marcar. E fomos para o intervalo com uma vantagem justa, a meu ver. Depois, na segunda parte, controlámos o jogo. Tivemos posse de bola, mas podíamos ser mais incisivos. E isso tem que ser uma coisa que o treinador tem que trabalhar. Já não é a primeira vez em que nós temos que ser mais incisivos. Temos que marcar o terceiro e temos que marcar o quarto. Mas é assim. As equipas precisam de tempo para evoluir e nessa área temos que evoluir. Mas controlámos bem. Não demos muitas oportunidades. No fim, saídas com os centrais a perder bolas que não precisávamos perder, porque estava fácil ter, fácil, entre aspas, estávamos com qualidade a ter a bola, mas resolvemos complicar um bocadinho e aí o Vizela teve algumas saídas. Mas penso que o jogo é uma vitória justa de uma equipa que voltou à sua identidade. Muito concentrada, muito intensa e controlou bem o jogo. Em relação à situação do Nuno, sim, um jogador tem que se aguentar. Volto a dizer, já o disse na Flash, nós temos muitas regalias na vida e essa é algo que nós temos que aguentar. Mas há jogadores que aguentam mais, outros que aguentam menos. E depois é desnecessário. Houve ali expulsões que não tinham que ser. Obviamente que os bancos têm que se comportar, mas cada um defende a sua. Não podemos também deixar o Nuno sozinho. O Nuno estava ali, tendo razão ou não, e isso é uma coisa que depois nós podemos tratar. E não estamos aqui a dizer que o Nuno teve razão. Em princípio, o Nuno teve razão porque tem que aguentar. Os adepos estão lá para isso mesmo. Agora não deixamos ninguém sozinho e temos que proteger os nossos. Foi isso que fizemos. E depois houve ali um exagero de cartões, a meu ver. Mas é assim, se calhar é uma forma de controlar melhor os bancos. No futuro, não sei. Portanto, é uma situação que já aconteceu muitas vezes. É de evitar. E o Nuno tem que aprender que vai ser cada vez pior. Porque quando se percebe depois o ponto fraco deste jogador ou daquele jogador, vamos ter momentos muito difíceis na época. E eles têm que se aguentar porque faz parte da nossa profissão. Então, em relação à definição de objetivos, ainda é cedo. E nós, se olharmos um pouco para o calendário que nós temos, não faz bem aos jogadores. Nós só temos que vencer o Braga. Esse é o único objetivo que nós temos e levar isso jogo a jogo. O que aconteceu com o Santa Clara e as outras equipas que foram surpreendidas, digamos assim, são bons treinadores, boas equipas. E mesmo as equipas grandes, se não tiverem um nível muito alto, vão sofrer. Portanto, volto a dizer, o nosso objetivo, o único objetivo é vencer o Braga. Não temos mais nenhum objetivo por agora. Porque se olharmos para o calendário com o City, com o Porto para o campeonato, com o Braga em casa, que é sempre uma equipa muito difícil, com um excelente treinador, vamos ficar piores. Portanto, vamos olhar. Temos é que melhorar o treino a treino, melhorar estas fases do jogo que falámos aqui antes. E vencer o Braga é o único objetivo. Foi muito por aí. Já no primeiro jogo, o Vizela deixava muito espaço exterior e o espaço interior estava muito povoado e é preciso um jogador mais forte em espaços reduzidos. Para além daquilo que o Dani sempre deu. Para a forma como trabalhou. Porque também o Mateus, que é um que cresceu a pulso na carreira, tem que saber que as oscilações acontecem. Mas nós temos que fazer, temos que estar todos os dias no máximo, porque da mesma forma que ele subiu muito rápido, pode descer. E nós tentamos levar isso assim, frisando que o Mateus é um exemplo no trabalho, mas que a vida de futbolista temos que estar sempre no máximo. E o Dani anda sempre no máximo. E hoje vive-se a qualidade dele, o que deu à equipa, a forma como segura a bola, como carrega a bola, como vê espaços fora e espaços dentro. E, portanto, nós fomos fazendo essa gestão. O Dani fez um grande jogo, não quer dizer que seja titular no próximo jogo. E é um pouco isso que nós vamos fazendo. É uma gestão de plantel normal. Em relação à falta de alegria, é uma forma de olhar para as coisas. Tem muito a ver com o resultado que aconteceu. Por perdermos, por sofrermos 5 golos nos últimos jogos. Eu estou a dizer que as pessoas dizem que é falta de alegria. Eu não olho assim, eles têm a mesma alegria no trabalho. Tem a ver com o Pote não fazer tantos golos. Porque se ele fizesse golos, aparecia na câmara a rir muito e diziam que os jogadores do Sporting têm uma energia. Não tem a ver com isso. Eles são muito trabalhadores. A derrota, eles sentiram a derrota. Porque tiveram que a sentir. Porque nós podemos perder jogos. Mas se sentirmos que baixámos realmente muito naquilo que é a nossa identidade, os jogadores têm que o sentir. E sentiram-no. Mas eu vi uma equipa muito intensa. Volto a dizer, se calhar o QB tem muito a ver com a vantagem 2-0. E temos espaço e oportunidades para ferir mais o adversário. Talvez por aí. Mas já aconteceu no passado. Mesmo em fase de grande alegria dos jogadores do Sporting. É uma coisa que está dentro de nós. De controlarmos muito bem os jogos. Por isso é que não sofremos muitos golos. Talvez por isso é que o Porto marca tantos golos. O Efica marca tantos golos. Tem essa característica que nós não temos. E que nós temos que trabalhar no futuro. Mantendo a nossa identidade. Que é esta. Não sofrem golos. Controlar bem os jogos. E marcar os golos suficientes. Nós não controlamos tanto isso. Eu não sei fazer essa gestão de... Eu agora vou fazer um trabalho específico para ter a equipa no... Isso depende muito dos resultados. Do momento de cada um. Do momento de cada um está a viver. Por vezes até a vida pessoal deles. Sei lá. É uma coisa que eu não sei. Não sei se é falta de experiência. Mas eu mesmo como jogador não sei trabalhar para ter um pico de forma daqui a uns tempos. Se lembrarmos aqueles jogos que nós fizemos. Também não foram assim há tanto tempo. Estas coisas mudam. Varia muito. Volto a dizer. A derrota mexeu muito connosco. O facto de sofremos golos. O facto de estarmos em desvantagem em casa durante 60 minutos. E isso nós sentimos. O público sentiu. Os jogadores sentiam. Sentiram. São coisas novas. E faz parte do crescimento da equipa. E portanto o que eu espero é chegar lá. Chegar às competições. E ser muito competitivo. E manter a mesma identidade. Se vamos estar inspirados ou não. Isso depende muito do momento. Volto a dizer. A melhor maneira de estar inspirado em todos os jogos. É levar isto jogo a jogo. Só interessa o Braga. E depois logo se vê. O que aconteceu. Podemos fazer um grande jogo contra o Braga. E depois já vem a alegria. Vem tudo isso para toda a gente. E é essa forma de pensar. Nós podemos jogar muito bem contra o Braga. E é isso que vamos tentar fazer. E é isso que vamos fazer.